Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá crianças, programa Pra Quem Gosta de Histórias chegando pra você com mais um ensinamento da Palavra de Deus Oração, gratidão e alegria E você pode conferir este ensinamento lá na sua Bíblia, no Novo Testamento Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18 E os aventureiros em missão, a Rebeca, o Zeca, o Luca, a Thalita, o Ian e a Suceno Vão nos ajudar pra nós aprendermos um pouco mais sobre esse assunto Sabe por que eles vão nos ajudar? Porque eles foram à escola dominical e a professora deles falou sobre esses assuntos Sobre esse tema da oração, da gratidão e da alegria Então vamos ouvir um pouquinho a conversa deles? A Rebeca e o Zeca estavam falando sobre oração A Rebeca disse assim, ô Zeca Zeca, você viu o que a professora disse? Nós podemos falar com Deus em qualquer lugar? O Zeca disse então, em qualquer lugar? Puxa, será que nós podemos falar com Deus no carro? No ônibus? Sim, Zeca, em qualquer lugar Ah, mas será que a gente pode falar com Deus tomando banho? No chuveiro? Perguntou o Zeca Sim, Zeca, em qualquer lugar é qualquer lugar E sabe por que? Sabe o que eu entendi? Deus está sempre conosco Então, se Ele está sempre conosco Ele sempre vai nos ouvir Por isso nós podemos falar com Ele Nós podemos conversar com Ele em qualquer lugar e em todo o tempo Isso mesmo, Rebeca A oração é a nossa conversa com Deus Podemos falar com Ele em qualquer lugar Você pode conversar com Deus, com o nosso Pai Serestial Aonde você estiver O Luca e a Thalita estavam falando sobre gratidão Então o Luca perguntou assim para Thalita Thalita, você viu o que a professora disse? Para nós sempre sermos gratos Como é que nós podemos agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem? Às vezes tem coisas que acontecem que deixam a gente triste Não são coisas boas Então a Thalita respondeu Mas Luca, não foi isso que a professora disse Ela não disse que nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas Mas ela disse que nós devemos ser gratos em todas as situações Sabe qual a diferença? É que em qualquer situação Mesmo as mais difíceis Nós podemos reconhecer que Deus está conosco Está cuidando de nós Está nos dando amigos e amigas para nos ajudar Está com a nossa família E Ele não vai nos abandonar Por isso a gente pode ser gratos e gratas a Ele em todo o tempo Ah, isso mesmo Thalita Isso é gratidão a Deus É ser grato a Deus Não é agradecer por qualquer coisa Mas em todas as situações Reconhecemos que Deus está conosco Ele quer o nosso bem Quer o melhor para nós E o Ian e a Assucena Estavam conversando sobre a alegria A Assucena então disse para o Ian Você viu Ian? Que coisa legal que a professora nos ensinou Que nós devemos estar sempre alegres A alegria é tão bom É tão bom a gente ser alegre Então o Ian disse Pois é Mas isso não significa que a gente tem que ficar rindo o tempo todo Dando risada em qualquer situação, em qualquer momento Porque às vezes acontecem coisas que nos deixam tristes Aí a Assucena respondeu É isso mesmo Mas a alegrar-se ao Senhor Eu entendi Que é reconhecer Que a razão da nossa alegria Do nosso contentamento Está em Deus E não nas coisas E não nas situações que acontecem Nós podemos saber que Deus cuida de nós Nos ama Quer o nosso bem Por isso podemos nos alegrar nele Porque a alegrar-se no Senhor nos fortalece Fortalece a nossa fé E a nossa esperança É isso mesmo A Assucena e Ian A alegrar-se no Senhor É muito importante para a nossa vida Orar Nos ajuda a ser gratos E ser gratos Nos ajuda a alegrar-se no Senhor Esse é o ensinamento Que nós aprendemos com a palavra de Deus E com os aventureiros Que sempre vão à escola dominical E você Também participa da escola dominical Da sua igreja? Tchau, tchau Até a próxima Você gostou dessa história? Nas revistas Bem-te-vi Você encontra esta e muitas outras Lá você também encontra textos de apoio E dinâmicas para a sua aula Adquira já Acesse www.angulareditora.com.br Legenda Adriana Zanotto